Tom Cavalcante encontra Faustão. O homem está novo de novo. Apresentador de 74 anos de idade. Passou por transplante de rim neste ano. Tom Cavalcante, 62 anos de idade. Compartilhou um encontro com o apresentador Faustão, de 74 anos. Em uma foto divulgada na rede social Threads, o humorista comemorou a recuperação do amigo. O homem está novo de novo. Dali, grandão. Escreveu na legenda do registro fotográfico compartilhado nesta segunda-feira, primeiro. Amigos há mais de 30 anos, os dois aparecem abraçados em um encontro nas cidades de São Paulo, onde moram. Faustão está afastado da televisão há um ano, depois de encerrar seu vínculo com a Band. E Tom acaba de retornar de uma temporada profissional na Argentina, onde gravou seu novo programa da TV. Saúde de Faustão Entre os meses de fevereiro e abril deste ano, Faustão passou 53 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi submetido a um transplante de rin. No ano passado, o apresentador havia passado por um transplante do coração. Não foram tempos fáceis. Mais uma vez. Aceitamos as provações que a vida nos dá como aprendizados que servem para fortalecer ainda mais a fé. A união familiar e a gratidão àqueles que no momento mais difícil Tenham a generosidade de dizer sim e permitir que outras pessoas permaneçam vivas por mais tempo Através da doação de órgãos. A luta ainda não acabou. Mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona. Obrigada por tantos... Obrigada por tantas mensagens de carinho e incentivo. Obrigada aos médicos, aos enfermeiros. A toda a equipe envolvida e todas as famílias doadoras. Afirmou Luciana Cardoso, por meio de um post nas redes sociais. Beijo! 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 Beijo!